Fala, Arki! Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui, eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a projetar softwares como um Arki Expert. E no conteúdo de hoje eu vou trazer dicas extras para você utilizar melhor o MDL na sua modelagem de dados. Então, bora lá! É que, sem mais delongas, vamos aqui para a minha lozinha virtual passar pelas principais dicas para ajudar você a fazer bons diagramas, boas visões da camada de dados. A primeira dica que eu te dou é em relação às cores. É importante que você mantenha uma certa coerência delas, cores, beleza? Eu gosto de trabalhar com cores padronizadas. Pode ver que todas as minhas entidades aqui, né? Todas elas estão parecidas aqui. As cores são iguaizinhas, tá vendo? Todas são iguais. As cores não mudam, tá? Você pode utilizar as cores para organizar o seu modelo de dados, o seu diagrama. Então, por exemplo, você poderia ter vários conjuntos de tabelas, né? Um conjuntinho aqui sobre pessoas, um outro conjuntinho sobre dados sensíveis dessas pessoas, um outro conjunto, né? Que poderiam ser informações, por exemplo, de cartão de crédito, etc. Um outro conjunto de dados referente às compras dessas pessoas, né? E aí, cada conjunto desse de de entidades ter uma cor, tá? Você pode utilizar as cores para organizar as suas visões. Então, é uma boa prática, tá bom? Se tiver muitas entidades, né? E são vários conjuntos ali de micro databases, utilizar as cores é uma ótima sacada, beleza? E, assim, um ponto importante, né? É manter, sim, a coerência aqui, tá? Das cores. Você vai manter tudo igualzinho, né? Padronizar as cores daquele universo de entidades, né? Vai fazer ali um carnaval de cores, né? Sem ter um objetivo claro para isso, beleza? É importante que se tenha uma harmonia e uma coerência na escolha das cores, beleza? Bom, outro ponto importante é o tamanho. Pode ver que o tamanho das minhas entidades, elas estão aqui nesse desenho, de certa maneira, padronizados, ó. Eu tenho um tamanho padrão aqui, pode ver que todas são parecidas, né? E aqui também, ó, em geral, quando eu coloco principalmente uma do lado da outra, né? Eu tenho o tamanho aqui igualzinho, né? Por que que eu faço isso? Porque quando eu coloco as entidades com tamanhos padronizados, né? O meu diagrama fica mais elegante, ele fica visualmente mais bonito, né? Mais agradável. Então, um diagrama mais agradável, tá? Pega essa dica aí, um diagrama mais agradável faz com que as pessoas queiram ler ele, queiram entender ele, tá? E um diagrama pouco agradável, né? Um diagrama, poxa, com um festival de cores, com as setinhas aqui todas tortas, né? Com tamanhos, uma entidade gigante, a outra pequenininha, sem uma certa padronização, vai fazer com que as pessoas olhem praquilo ali e fale, poxa, complicado de entender ou visualmente desagradável. Então, ela vai tentar dar pouca atenção atenção praquilo, né? E rapidamente dá uma batida de olho ali, já desfocar, vai pensar em outra coisa, porque não é agradável pro cérebro, né? Dela, pros olhos dela e pro cérebro dela, não é agradável, então ela vai dar pouca atenção. Então, é muito importante, tá? Esse aspecto visual de um diagrama, ele precisa passar a mensagem, claro, né? Isso é o mais importante, tem que ter o conteúdo correto, mas se você não se preocupar com esses detalhes da entrega, né? De entregar um artefato visualmente bonito, né? Padronizado, com as cores equilibradas, você vai ter esse problema de engajamento das pessoas quererem entender o teu diagrama, quererem ler o teu diagrama, ok? E olha só, tem mais um ponto aí, que quando o seu diagrama, ele é visualmente atrativo, né? As pessoas tendem a querer utilizá-lo mais, tendem a falar, ah, tem tal diagrama, abre lá pra gente dar uma olhadinha, né? Então, as pessoas tendem a consultar mais vezes o seu diagrama, principalmente quando ele é perene, né? Um diagrama feito ali pra ter uma alta longevidade, e diagrama de dados normalmente são, né? Então, é importante se atentar para esse aspecto visual, tá? Faz a diferença, faz a diferença mesmo, Mark, eu falo isso com propriedade, eu fiz vários diagramas que não eram tão, né? Atrativos e as pressas, fiz muitos, muitos, muitos totalmente caprichados, assim, nos detalhes, e esses que eu tive um capricho maior, né? Que foi a imensa maioria dos meus diagramas, eu sou muito chato com diagramas, teve um engajamento muito maior do que esses diagramas mais simples, feito as pressas ali. Então, essa entrega faz a diferença, Mark, faz a diferença mesmo. Uma outra dica, Mark, pode ver que os diagramas que eu apresentei pra você aqui, nenhum deles a gente tem as setinhas sendo cruzadas, então eu não tenho uma situação assim, por exemplo, né? Se eu tivesse uma situação como essa, percebe como fica estranho, ó, eu tenho aqui um cruzamento das setinhas, né? E se essa setinha aqui tivesse a mesma cor dessa setinha aqui, eu ia ter dubiedade, eu não ia saber se essa conexão tá vindo pra cá ou se ela tá vindo pra cá, né? Então, eu ia ter uma dubiedade no tocante à direção das setinhas, né? Ia ficar difícil de interpretar. Então, fazer com que as setinhas elas não se cruzem, é importante. E se elas, por acaso, né, precisarem ter, né, ou ser cruzadas assim, é importante que elas tenham uma cor diferente, tá? Pra ficar claro que essa aqui tá indo daqui pra cá, né? E essa aqui tá indo daqui pra cá, beleza? Muito importante também, tá? Porque se você não utilizar esse tipo de artifício, né, pra deixar clara a direção das setas, você vai ter dores também, né? No tocante aí, há algo mais grave ainda do que a aparência do seu diagrama, que é o entendimento do diagrama. Talvez o time interprete incorretamente o seu diagrama. Uma outra dica que eu te dou, né, é fazer uso do link do MDL, MDL, que é este conector, é o único conector, na verdade, né, que o MDL tem, para dar a direção e também a cardinalidade. O MDL, ele possibilita que você coloque, né, um texto aqui pra deixar claro do que que se trata essa passagem de bastão aqui, tá? Então, a gente recomenda que você use a setinha aqui na ponta, né, pra indicar a direção. Então, olha só, aqui, por exemplo, eu tenho, né, isso aqui é um modelo lógico, né, essa aqui é a entidade de mensagens, né, e aqui eu vou consumir a minha mensagem, eu vou ter o ID da mensagem aqui. Então, eu tô dizendo que daqui eu tenho um, né, eu tenho um registro, que é o ID da minha entidade, né, que no modelo lógico não é presente. Então, na ponta, né, eu tenho a indicação do N, aqui eu tenho a indicação do 1 e na pontinha eu tenho a indicação do N. Lembrando que é bem importante que você faça isso aqui, coloque aqui descrito, né, a cardinalidade, um do lado de cá, pontinho, pontinho, N do lado de cá, poderia ser um pra um, beleza? Ou poderia ser N pra N, tá? No modelo lógico, a gente acabou não tendo aquela entidade intermediária pra isso, e utilizar o link é uma ótima pra isso. Uma outra forte dica que eu te dou é fazer uso do Black Box, né, o Black Box, ele ajuda demais no, na sua modelagem, pra você não precisar representar várias entidades, né, imagina que a partir desse Black Box aqui, eu poderia ter inúmeras entidades sendo ligadas, né, a partir dele, e eu não quero representar isso, tá, eu não quero ficar colocando todas essas entidades aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloco o meu Black Box, né, essa caixinha preta aqui, ela é em destaque, né, ela fica pintada aqui em tom mais escuro, né, exatamente pra indicar que é uma entidade que eu não quero detalhar, eu não quero colocar o que mais está ligado a ela, informações de dentro dela, como eu coloquei aqui, por exemplo, né, aqui eu tenho os fields, né, da minha tabela, aqui não, aqui eu não tenho nada, né, é simplesmente uma caixa preta, é o Black Box do MDL, né, eu não quero detalhar o que eu tenho aqui e nem as ligações que eu tenho a partir dele, só que me interessa, né, é, pra esse diagrama é que eu tenho essa entidade sendo utilizada em algum momento. E por fim, Arc, algo muito importante aqui é a gente trabalhar com esse conector de composição, né, demonstrando qual o database, né, é, está compondo ali, aqui eu tenho uma camada, né, pode ver que aqui é uma, é uma parte, né, no nosso MDL, assim como esse elemento também é uma parte e esse também é uma parte, né, e eu tô deixando claro que ele é uma composição do meu database, tá vendo, eu tenho aqui a essa composição indicando que ele, que tudo isso aqui para cima, né, é parte da nossa caixinha preta aqui, beleza? Então, é bem importante usar esse elemento aqui, ele vai ajudar demais, né, a entenderem, a visualizarem que isso aqui tudo, né, todo esse elemento aqui faz parte desse banco, está dentro desse banco, né, compõem esse banco. Então, é, eu super recomendo, principalmente quando a gente tiver ali vários databases, né, o uso dessa prática, ou seja, trazer ali o elemento de database para o seu desenho, né, e compor ele com as partes, né, inclusive aí a gente subcompõe com as entidades. Legal, Arc, então, este aqui é o último vídeo da nossa série, onde eu explico para você como utilizar MDL para compor a sua camada de dados, para representar a sua camada de dados. dados. Lembrando que ele é parte de um conteúdo maior, um conteúdo onde a gente entra no detalhe e explica tudo sobre como utilizar o MDL para desenhar os seus modelos de dados. E se você quiser assistir esse conteúdo, ele já está 100% disponível no nosso canal do YouTube, beleza? Então, fica o convite de você correr lá para assistir esse conteúdo, caso você ainda não tenha assistido. E se você gostou desse conteúdo, Arc, deixa aquele like maroto para gente, porque isso ajuda a divulgação desse conteúdo a chegar para mais pessoas que, como você, também estão querendo se tornar arquitetos experts e também ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo que nós fazemos com muito carinho faz sentido para você. Beleza, Arc? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço. Até mais. Tchau. 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 O que é o que é o que é?